Fala galera, beleza? Aqui é a Onyx, tamo de volta aqui galera com mais um vídeo, dessa vez trazendo mais um unboxing aqui né E unboxing da vez não é de um jogo, na verdade eu comprei um HD para o meu Xbox 360 Eu tava até jogando bastante nele ultimamente, agora dei uma parada novamente, muito trabalho e tal, não tem tempo Mas tô aqui porque eu tô usando o meu Xbox 360 Slim, ele tem o HD de 4GB apenas né Então daí eu tava usando o meu HD externo nele, só que o HD externo que eu tava usando quando eu comecei a usar Ele só tinha o suporte lá para HDs até 32GB se eu não me engano Então o meu HD era de 1TB e daí quando eu formatava ele para o Xbox ele só liberava 32GB É muito ruim, só que já foi atualizado o Xbox e já foi liberado aí o uso do HD externo né Porém eu resolvi né, comprar esse HD aqui para ficar melhor, colocar dentro dele, ficar bonitinho lá dentro e tal Os HD externo eu uso para outras coisas Então tá aqui galera, eu não comprei o original do Xbox, da própria Microsoft, eu comprei um outro paralelo aqui Porém o vendedor me garantiu que esse funciona corretamente, que nunca teve nenhum problema Que é só colocar no Xbox e ligar o Xbox e formatar e já tá funcionando e essas coisas aí Então tá aqui, deixa eu tirar do plástico bolha Tá aqui bonitinho, vem plastificado aqui, deixa eu tirar Esse daqui é um HD de 250GB galera É, não sei, eu não tenho muito jogo no Xbox, na verdade eu só tenho os jogos que a Gold dá né Jogos da Live Gold Então, não tem muita coisa ainda né Que eu comecei a pegar os jogos acho que esse ano, acho que tem uns 5 jogos Tá aqui é, vai dar o reflexo do computador Aqui tá O desengatezinho lá Do HD, tal Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui Ahn, não sei que porra que é essa aqui Tem um, meio que um É, sei lá que porra que é essa Meio que é um botão, tal Só que não faz porra nenhuma A foto, só não vou mexer muito nele Aqui tem a fitinha pra puxar o HD né, de dentro do Xbox Então tá aqui galera, é uma unboxing rápida que eu fiz Só pra mostrar pra vocês mesmo aí Pra compartilhar com vocês Essa nova aquisição, por assim dizer E é isso aí É, eu vou em breve trazer gameplays do Xbox 360 também Que eu, dos jogos da Live né Que eu comentei que eu iria começar a trazer também os da Live Então, é, eu só vou passar os jogos pra esse HD aqui E, em breve, eu começo a trazer os vídeos do 360, beleza? Então é isso aí galera, foi um vídeo curto mesmo Só pra mostrar E, eu vou colocar ele no Xbox ali Se der problema, eu entro em contato com o vendetor, tal Mas, eu acho que não vai dar problema E é isso aí Então, eu vou ficando por aqui galera Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar o vídeo Compartilha aí, nas redes sociais né Pra mais gente ver o vídeo também E se você curtiu e ainda não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever, beleza? Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau!